Obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, nesta proposta do artigo 27º é um dos mais gravosos ataques que existe neste Orçamento do Estado contra os trabalhadores da Administração Pública. Depois de termos discutido o artigo 21º, onde se estipula a regra 2.1 com um grave ataque à Administração Pública, conjugando com este artigo que altera de uma forma gravosa as condições de aposentação, o que nós estamos face é uma corrida às aposentações que, com a limitação da entrada dentro de novos trabalhadores da Administração Pública, está a trazer consequências já nefastas e gravosas para os serviços que a Administração Pública presta ao povo. Dizer também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o PCPR podia, de forma vivente, a alteração da penalização de 4,5% para 6%, dando o Governo dito por não dito e agravando a penalização que estava prevista apenas para 2015, e dizer que o Governo nesta matéria tem criado uma enorme instabilidade nos serviços e a consequência grave é que os trabalhadores da Administração Pública não acreditam, não dão nenhuma credibilidade a este Governo e, por isso, retemendo novos agravamentos nas condições de aposentação, estão claramente a correr à aposentação com consequências muito graves. Esta alteração da penalização conjugada com a alteração da forma de cálculo no artigo 28º implica que os trabalhadores se aposentem com condições muito, muito graves, com cortes muito, muito pesados, que são injustos e inaceitáveis. O PCP apresenta propostas de alteração, quer a este artigo, repõe aquilo que foi previamente negociado, quer a alteração à forma de cálculo e apresenta aqui um princípio de quem tem 40 anos de carreira contributiva deve poder aposentar-se sem qualquer penalização. É este o princípio, é esta a proposta que o PCP hoje apresenta, concretiza no plano imediato para valorizar as longas carreiras contributivas para que quem tem uma vida inteira de trabalho seja devidamente compensado, sem qualquer tipo de penalização, é quando a reforma disso.